Música Olá, em pleno agreste sergipano, ouve-se o som de uma das mais antigas orquestras do país. A filarmônica Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Itabaiana, existe há 262 anos e o seu objetivo vai além da leitura de partituras, transforma a realidade de muitos jovens da região. Aqui na nossa terra serigi, o mesmo barro que o homem dá forma há milhares de anos é a única fonte de renda para os moradores da pequena Santana do São Francisco, antiga Carrapicho, a 103 quilômetros de Aracaju. A atividade envolve todas as famílias, em ateliês improvisados, nos quintais, as margens do Velho Chico. Eu estive lá e pude conferir a riqueza da cerâmica do Baixo São Francisco. Música As margens do São Francisco fica o mais novo município de Sergipe. A antiga Carrapicho ganhou o nome de Santana do São Francisco. Emancipada há 20 anos, manteve uma tradição antiga, a de fabricar artesanato feito com argila. O barro que vem dos lagos formados pelas águas do Velho Chico, garante trabalho e renda para 70% dos moradores de Santana do São Francisco. A cidade praticamente vive do artesanato. Música Seu José trabalha como afrontador de barro, uma tarefa que requer conhecimento na hora de preparar a matéria-prima, que vai ser usada na confecção das peças. Essa parte desse barro aqui, além de ser um barro muito fraco, que não ajuda aquele, aí tem esse bocado de raizinha. Aí aqui a gente coloca embaixo, isso aqui não vale para nada, só para tijolo. Para isso aí, só serve daqui para baixo. Como é que o senhor sabe? Essa qualidade aqui é uma, para essa aqui. Então a gente tira esse barro aqui, que é para ajudar esse barro escuro de baixo, para ele ficar mais fraco. Porque só quando aquele barro escuro, quando chega na cerâmica, aí quando ele seca, que bota no forno para queimar, ele toca muito. O trabalho aqui é minucioso. As batidas com uma pá são para amaciar argila. E para deixar tudo uniforme, eles usam a força dos pés. A argila, que é encontrada em grande quantidade no município, é uma cinzenta e fica nas várzeas do rio. Este barro é considerado o melhor do estado para a confecção de cerâmicas. Essa qualidade faz a diferença na fabricação das peças. Das lagoas, ele vai direto para as fábricas de artesanato. Antes de se transformar em uma peça de arte, o barro é amassado. Desta vez, com as mãos. É dando uma limpeza no barro, que vem com impureza, com pedra, com raízes, a gente tira. Claudio Honor aprendeu cedo. As peças são moldadas com rapidez e cuidado. Eu comecei ajudando meu pai aqui, aí depois eu aprendi, né? Demora mais ou menos um ano e meio para a pessoa aprender a fazer, né? Mas desde pequeno que eu trabalho como ajudante. Agora fazendo eu tenho uns quatro anos. Faz parte da tradição. Em Santana do São Francisco, fazer artesanato em cerâmica é herança que vem de família. Não temos professor, não. A gente começa como ajudante, começa dando acabamento. E daí nós vamos reinando e vai aperfeiçoando e daí a gente se aprende, né? A família, a maioria trabalha, né? Sempre os pais, depois vem os filhos, neto, primo. Vendo os irmãos mais velhos fazerem, vai pegando o jeito e daqui a pouco, sem perceber, está trabalhando. Aos poucos, as mãos revelam muita criatividade e a argila vai ganhando forma. Os personagens regionais são destaque. As lavadeiras, o trio pé de serra. Criatividade que vai surgindo quando os artesãos observam o lugar onde moram. As lavadeiras, as trouxinhas de roupa, os potes, são as coisas que a gente vê aqui na Vila do Rio, aí vai passando para as bonecas também, para ficar caracterizado com as coisas aqui da terra mesmo, na Vila do Rio, onde a gente vive. A gente vende muito para o Nordeste e a inspiração foi fazer. Lampião, Maria Bonita, Pesão, coisa mais nordestina mesmo. O resultado são obras de arte que vão das mais simples às mais sofisticadas. Trabalhos que secam na porta das casas e depois vão direto para o forno. O tempo demora no forno? De 8 a 9 horas. Se for verde, aí custa mais. Mas ele mais seco é de 8 a 9 horas. A gente pega cedo, no máximo no meio-dia por uma hora, a gente acaba. Agora elas estão quase prontas para serem vendidas. Algumas ganham pintura. Detalhes que deixam o trabalho ainda mais bonito. No mercado de artesanato da cidade, a cerâmica é exposta. O que as pessoas mais gostam? Os jogos de porrão, tem essas peças aqui trabalhadas, tem esses conjuntos aqui, tem os jogos de garrafa. Quem é que vem comprar? Os visitantes e tem os compradores que levam para Salvador, Aracaju, Fortaleza, vindo Juazeiros. O que é produzido pelas mãos dos artesãos da cidade é a fonte de riqueza da população. A importância econômica e cultural, porque as pessoas, ele é um tipo de artesanato em que a cultura é divulgada, faz parte da cultura da cidade, da região e também a foca de renda para as famílias, que não tem emprego fixo. Resultado do talento deste povo que tem orgulho do trabalho que faz. Sou feliz, muito feliz. Pai de barro, recriador, fez bonecos de barro com amor. Pai de barro, recriador, fez bonecos de barro com amor.